O rei dos reis Glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Clarique chama os crentes A batalha já soou Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou O inimigo em retirada, seu furol já demonstrou Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Eis quem glória refugente sobre as nuvens descerá E as nações, os reis da terra com poder governará Se em paz e santidade toda a terra regerá Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus E por fim entronizado as nações irá julgar Todos grandes e pequenos o juiz vai te encarar E os remidos triunfante lá no céu irão cantar Vencendo vem Jesus Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Vencendo vem Jesus Vencendo vem Jesus Vencendo vem Jesus